Vamos falar sobre sexo consigo e com os meus amigos aqui no estúdio. Hoje vamos falar de um tema muito giro, o sexo oral. Você pratica? Para tal, eu convido os meus amigos aqui da Faculdade de Dúvidas e Omissões de Luanda e uma figura carismática, o professor doutor Martins. Boa noite, professor. Boa noite, como está mãe? Muito bem, obrigado. Sim, senhor. Doutor, o que é o sexo oral? Bem, durante os meus estudos, daquilo tudo em que me formei, houve numa das cadeiras que eu também falei sobre sexo e tal. Bem, o sexo oral é o que é? Sexo oral é nada mais, nada menos do que a conversa, ou então chamada pré-conversa que existe antes do ato sexual. Tudo aquilo que se conversa, a combina, onde é que vai ser, onde é que vai ser, tudo isso é chamado sexo oral. Percebeu? Não, doutor, eu acho que a pergunta não foi bem assim. Eu quero saber, o sexo oral na sua verdadeira essência. Ah, da sua essência também diz, tudo tem uma certa origem, não é? Portanto, quando, de onde é que surge isso de sexo? Já os povos antigamente, os mosquímanes, os coixões, já praticavam o sexo oral. Já conversavam antes, embora seja uma conversa, era uma conversa mais curta do que hoje. Hoje você fala mais e pratica menos. Entendeu? Hoje, para você conquistar uma mulher difícil. Antigamente, era uma mulher Maria, vamos e vamos, acabou. Mas hoje em dia você não tem que dizer isso para eu mesmo. Doutor, 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 vai desculpar. Eu acho que o... Eu vou passar a pergunta a um dos meus amigos da faculdade, que para melhor... Porque a mãe não está a conseguir perguntar. Não, é que eu estou a conseguir perguntar. O meu amigo fez-me o sinal que queria... Jovem, jovem. Mano, aí está escrito de visão. Jovem, quer fazer alguma pergunta ao doutor? Sim, sim. Tem certeza? Doutor Martins. Faz favor. Eu acho que a Tati quer saber mesmo, é o sexo oral, na sua essência, o tempo das preliminares, do seu ato. Ah, o sexo oral na vertente, hora. Sim, hora. Isso também tem outra explicação, o sexo oral na vertente, hora. Só que hoje em dia, antigamente conseguia-se fazer mais tempo, uma hora, duas horas, uma hora e meia. Mas hoje em dia, devido aos problemas, engarrafamento, você chega já cansado em casa, então tem só tipo meia hora de sexo. Doutor, sim, é hora até, isso para quem já tem uma boa garra, porque é quem só consegue mesmo cinco minutos. Ou tem um primo que conseguiu, só dois, a mulher lhe deixou. Doutor, vamos dar uma pausazinha. Vamos ver, passar por falar-povo, talvez isso ajude o nosso doutor a esclarecer-se melhor a respeito daquilo que é o sexo oral. Vamos ouvir a voz do povo lá em casa. Boa tarde, jovem. O que é para si sexo oral? É, sexo oral, eu acho uma grande estupidez, uma grande burrice, né? Ah, com todo respeito e segundo a minha formação acadêmica. Desculpa, seu senhor, está a responder a nossa pergunta? É, de fato. Pai, eu não vou embora falar de jogo. Não sei se viste ontem, semana passada, jogo do Pedro de Agosto. Porque aquele e-mail do Joãozinho fez. Izi, izi, izi. Pai, vida. Sexo oral não é? É aquela coisa. Espera, espera. Ah. Toque, toque, toque. E é importante que as pessoas se lembrem que fazer primeiro a oportunidade toda aquela coisa da língua aí passando no sítio mais íntimo, toda aquela coisa, é sempre muito importante. Tem praticado o sexo oral? Muito. Estava praticado agora? O senhor estava o telefone? Sim. Estou falando mesmo do Orale? Com o seu parceiro ou em relações ocasionais? Bom, quer dizer, depende muito, não é? Algumas vezes eu tenho relações ocasionais, mas também com o parceiro, tenho praticado muito sempre. Mas com o parceiro, né? Mas também há situações ocasionais que a coisa mesmo é língua e tudo mais. Tem namorada? Sim, não, tenho, eu. Tenho, eu. Como é que eu não vou ter namorada? Eu? Eu tenho namorada, que isso? E pratica sexo oral com a sua namorada? Pai. Mas papai quer saber, você pratica sexo oral com quem? Sim. Essa é a pergunta que você faz? Não, fazer com a minha namorada, sexo oral, é o? Tá machado com cara de quê? Faz com o meu irmão. Eu te pergunto se você dormiu com a tua mulher como? É machado, dá-me e vou fazer com a minha namorada esse tipo de coisa. Hã? Mas, sexo oral e quem então que você está me perguntando? Mas quem tem que dar a questão essa? Hã? Quem disse que eu vou passar a minha língua aqui assim para tu ver como é que se faz? Não admito essa falta de respeito, tá bem? Eu não admito esses abusos. Mas nós queríamos só saber de sua parte. Não tem nada que saber, não tem nada que saber. Tá bem? Não tem nada que saber, porque esse é o assunto mesmo, esse é o assunto meu, viu? E você não tem que estar aqui a perguntar se faço ou não faço. Faço o quê? O que é que eu faço? Alguma vez eu fui à tua casa e perguntei o que você faz, tá? Não tem que estar em nenhuma. E você não tem nada que falar nisso. Isso não passa. Se a minha mulher ver isso, você vai ter problema comigo, né? Se não, eu vou partir isso. É melhor tapar a câmara. Desliga isso, desliga! Desliga isso, desliga!